Fala pessoal, assim com vocês, trazendo aqui mais um de Mocer Hunter, dessa vez aqui um build de builds, uma build de dual blade, tá? Minha build de dual blade padrão aqui, que é dual blade de veneno, sim, uma dual blade de veneno, utilizando aqui uma arma um pouquinho diferente, tá? Essa build tá funcionando muito bem, eu fiz uns testes aqui com as novas habilidades e tá bem legal. Eu vou falar um pouquinho da build aqui pra vocês, tá? Só que antes vamos ao base, tá? O que a gente tá utilizando aqui de status na build, né? O que a gente tem de status na build? A gente tem aqui 345 de ataque, a dual blade é dois elementos, né? No caso, dois status, então ela causa explosão 25, veneno 35. A nossa defesa é 774, resistências menos 15 a fogo, 11 a água, 2 a raio, 17 a gelo e menos 13 a dragão. Resistência a fogo e dragão são bem ruins, mas a dual blade a gente esquiva, né? Então a resistência está ok ali pra gente, tá? A gente tá utilizando aqui no primeiro pergaminho voo demoníaco, modo demoníaco feral, como corte giratório, corte espiral e seda de brilha-ferro. E no pergaminho 2, a gente tá basicamente a mesma configuração, só muda ali o salto velado, né? Então um a gente tem a seda de brilha-ferro e no outro a gente tem o salto velado. De habilidades padrão, defesa 5, benção de chameleus 4, desempenho máximo 3, ressuscitar 3, situação de fraqueza 3, ataque de veneno 3, investida 3, tempo de esquiva 2, resistência fome 2, coalescência 2, sede de sangue 2, elemento crítico 1, sem recuo 1 e sopro rápido 1, tá? E em relação aos equipamentos, a gente tá utilizando a máquina antiga DL, que é a nossa Dual Blade aí, que tem explosão barra veneno, tem uma fiação bem legal, ela tem um engaste ali de frenes de 3 espaços, a gente tá utilizando a alma de kushala, que é muito boa essa alma aqui pra essa build. A gente tá utilizando o elmo de arque, a armadura de arque, a luvinha de grão Mizuhá, o cinto de grão Mizuhá e a bota de grão Mizuhá. Então é uma mescla aqui de chameleus com um chagaro magala, e o nosso talismã é um talismã de investida 2 ali com 3 engastes 1. Então é um talismã bem tranquilo de você pegar, desde que tenha investida 2 no talismã, o resto é situacional, né? Porque os 3 engastes 1 a gente tá utilizando ali mais pra reforço de defesa e sem recuo, né? E voltando aqui pra mostrar pra vocês já os nossos engastes, o que a gente tem de adorno na build. Na arma a gente tá utilizando ali a joia da alma de kushala da hora, tá? Que aumenta gradualmente a nossa afinidade conforme você golpeia continuamente os inimigos, que a gente consegue um pouquinho mais de crítico que essa build. Essa build é que a gente consegue chegar bem perto de 100% de crítico ali e continuar batendo no monstro por conta da alma de kushala. E a dual blade, né gente? A gente vai ficar batendo no monstro bastante. No capacete eu tô utilizando uma joia de sopro, na armadura uma joia de crise, na luva duas joias atenadoras, no cinto aqui três joias de defesa, na botinha mais uma joia atenadora, no talismã duas joias de defesa, mais uma joia de preparo. Se a joia de preparo você pode trocar por uma joia de defesa ou alguma joia de anti-atornamento, aí fica a critério de vocês, tá? Eu coloquei defesa porque eu gosto de ter uma defesa um pouco melhor aí, caso a gente tome alguma pancada ali, né? E explicando pra vocês como é que funciona um pouquinho a build. A build funciona em base de combo de habilidades. Então eu tentei utilizar nessa build aqui a Benção de Chamelhos, porque a Benção de Chamelhos no nível 4, ela basicamente anula o tempo de vento, mas a gente quer o nível 3. O nível 3 dela prolonga a duração dos efeitos de status de veneno no monstro, o que é muito bom, o nosso foco é veneno, ela explode de vez em quando, mas o nosso foco é veneno. Então Benção de Chamelhos aqui, muito importante, o monstro vai ficar envenenado durante muito tempo, tá? Ficando envenenado durante muito tempo, a gente tem investida. Investida, ela aumenta o nosso poder de ataque em 15% e a sua nossa afinidade em 20%, batendo em monstros envenenados. Olha só, começando com o aqui. Então você vai envenenar o monstro, você automaticamente vai ganhar 15% a mais de ataque e 20% a mais de afinidade, tá? A nossa exploração de fraqueza dá 50% de afinidade quando a gente baixa em partes fracas. Então se o brinche estiver envenenado, a gente já tem aí 70% de crítico, né? Fora isso, a gente tem também coalescência. Coalescência funciona muito bem. Por quê, Zinho? Vou explicar. Coalescência pode ativado, dá 15% de poder de ataque e mais 10% de acúmulo de status. Tanto quanto veneno, quanto explosão. Então, com certeza, o monstro vai ser envenenado várias vezes. E coalescência comba com sede de sangue. Sede de sangue faz com que o nosso personagem seja afetado pelo vírus do Shagaru Magala, basicamente o combate inteiro, né? De tempos em tempos, você vai ser afetado pelo vírus do Shagaru. Esse vírus vai drenando a sua barra de vida de pouquinho em pouquinho. Então aqui você também já comba com ressuscitar, que dá mais 20 pontos de ataque quando você está sofrendo de um status negativo. E a coalescência comba quando você sai desse status negativo. Só que enquanto você está sendo afligido, aumenta o seu ataque. E se você bate no monstro, você supera o vírus. E quando você supera o vírus, o que acontece? Você ganha afinidade. Então você ganha aí mais 20% de afinidade. Então 70, 80, 90. A gente já bate 90% de afinidade aí com sede de sangue. Então basicamente a gente tem 90% aí de afinidade na build. Só que temos a joia de Cuxala, que garante pra gente aí os 10% que falta pra chegar no 100% da build. Então enquanto você continuar batendo, tiver com o combo feito, você vai ter aí 100% de crítico no monstro, tá? E mostrando pra vocês em questão dos status. Vocês viram os status da build quando ela está aqui na vila. Se você ativar todos os efeitos, seus status sobem muito, muito. E esses status aqui, pessoal, são status que você tem no solo do seu personagem. Isso não conta os 15% extra que você dá de dano quando o monstro está sendo envenenado. E o 20% de afinidade extra que você também tem quando o monstro está sendo envenenado. Porque isso não é status que aparece no caçador, né? Isso é status que é desferido direto no monstro. Isso não utilizando nenhum tipo de buff de cantina, tá pessoal? Então o dano sobe muito, fora novamente os 15% do investido. Então é uma build que dá muito dano enquanto você bate constantemente, tá? E a cereja do bolo aqui da build é o sopro rápido. Essa habilidade faz com que você recupere vida toda vez que você utilizar uma habilidade de troca, tá? E a nossa habilidade de troca entra muito nisso. Por quê? Vou explicar pra vocês, tá pessoal? Como eu disse, é uma build de combo, tá? Tá bastante combo aqui, mas a gente tem que explicar bastante. Essa build aqui, além dessas habilidades que a gente vê na nossa armadura e na nossa arma, né? O engaste da nossa arma, a gente precisa contar com a cantina. E na cantina a gente tem dois buffs super importantes pra essa build. Que o primeiro é o dango deslocador, né? Quando a gente executa uma mudança de troca de habilidades, a gente recupera vida. E a segunda habilidade é o dango do desvio. Quando um ataque é desviado, a afiação às vezes é menos consumida. Ou seja, toda vez que você dá uma desviada, você recupera um pouquinho de afiação. E o dango deslocador, toda vez que você utiliza uma habilidade de troca, você recupera a vida. Com sopro rápido, a gente vai recuperar a vida. E fazendo esquiva, a gente recupera a afiação. Tem outra habilidade que a gente utiliza aqui na build, que é a habilidade de troca, que é a seda brilha-ferro, que ela faz com que também a gente recupere afiação quando a gente utiliza essa habilidade e faz com que a gente fique um buff na mão do personagem. E qualquer outra esquiva que a gente der, a gente também recupera a afiação. E aí no nosso segundo pergaminho, a gente tem o salto velado. O salto velado é uma esquiva já própria de cabin certo da Insect Glaive que funciona e comba com isso. Então é uma build que você não precisa usar poção e você não precisa afiar a arma caso você consiga acertar as suas esquivas. Então é uma build que é bem sustentável, como eu disse para vocês. Por mais que as nossas resistências sejam baixas, desde que você consiga esquivar bem de dual blade, você não precisa se preocupar tanto em se curar quanto afiar a sua arma. A afiação sempre vai manter na roxa, então bem interessante isso. E você fez a troca de pergaminho ali, porque você vai ter que ficar alternando para poder manter o buff ativo, você recupera a vida. Enquanto você estiver no modo demoníaco, você recupera mais vida com essa habilidade da cantina. É uma habilidade da cantina que ela meio que tem um segredinho aí para quem joga de dual blade. Quem está jogando com arma normal, você fez a troca, você recupera a vida ali meio que com um tique. Se você está no modo demoníaco, você dá dois tiques de recuperação de vida, então você recupera mais vida. Eu não coloquei nenhuma habilidade de aumento de regeneração na build, porque eu não achei necessário, porque você faz umas três, quatro esquivas e você recupera a vida inteira. Então é basicamente ali, você se afasta do monstro, dá duas, três esquivas rapidinho, você recupera a vida. Então eu não achei necessário, mas se você quiser tirar espaço ali, quiser trocar alguma coisa, pode colocar regeneração que você vai recuperar bem mais vida. É uma build bem legal, está funcionando muito bem, um sistema novo de combo aí que eu estou testando com veneno, que ficou bem divertido de jogar. Não é uma build suicida, mas a gente tem a habilidade ali de chegar a uma gala, não é nada suicida a build. E está funcionando muito bem, né? Mas como sempre eu falo para vocês, a build é uma base. Se vocês quiserem fazer uma alteração, fiquem à vontade para alterar o que vocês quiserem, tá? Mas do jeito que está, eu garanto para vocês que dá para vocês se divertirem tranquilamente fazendo qualquer monstro de endgame. No mais é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, poder deixar um like. Eu agradeço bastante. E se não for inscrito, se inscreva para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Valeu, pessoal, e até mais! E se inscreva no canal.